Música A Praça de Eventos Rio Embaçaí foi transformada em uma verdadeira Vila Junina para mais uma edição do Forró Dávila, evento tradicional em comemoração ao São Pedro, promovido pela Prefeitura Municipal. A gente se sente muito feliz da importância desse evento aqui, não é só pela festa em si, mas para gerar economia, gerar novos empregos, gerar oportunidade. E hoje eu andei aqui a tarde toda, conversei com vários barraqueiros, a expectativa é muito grande, dois nomes de peso hoje junto com nomes do município, atuações locais. Então a gente está achando que vem muita gente de fora, estou sabendo que tem muita casa alugada, as pousadas dos hotéis cheios, a expectativa aqui é muito positiva. João Gomes já está aqui com a gente, já chegou mais cedo e vai bombar a festa hoje. Uma grande estrutura foi montada para a festa. As barracas de comidas e bebidas com fachadas que mais pareciam casinhas do interior. O evento além de ser uma opção de lazer para a população, movimenta o comércio local. As expectativas melhores possíveis, estou muito feliz, espero vender bastante, isso aqui na barraca Cozinha da Jô. A Pai, com essa chegada de público que a gente já está vendo aí, é uma quantidade muito grande já, nós temos expectativa de boas vendas, entendeu? Graças a Deus chegamos, procuramos de direito as pessoas responsáveis pelo evento e autorizou nós a trabalhar por essa parte aqui, para evitar qualquer tipo de acidente, entende? E nós estamos aqui, firme e forte. Que na verdade seja tudo bem, né? Que a festa dê boa para todo mundo e todo mundo ganhe seu trocadozinho, vá para casa alegre, sorrindo e que Jesus abençoe que não caia essa chuva, né? Uma festa pensada para todos os públicos, com serviços públicos garantidos e espaços diferentes para receber foliões juninos de todas as idades, com direito até a um parquinho infantil. Dessa vez foi maravilhoso, porque além de dar espaço para a família, eles abriram também para a Pai. Meu filho é autista e ele está amando, porque tudo para ele foi gratuito, e a prefeitura liberou um espaço só para ele, foi perfeito, eu amei mesmo. E os outros dias? Com certeza! Tá bem, achei um espaço ótimo, o acolhimento que a gente teve por parte da Pai. Estão gostando muito do espaço. Para mim tudo maravilhoso, tudo lindo. É a primeira vez que vem? Não, não. Qual a expectativa até o último dia de festa? Beija muito! Considerado o maior e melhor São Pedro da região metropolitana, o Forró Dávila contou com apresentações de bandas e artistas do Estado e a nível nacional. E as pratas da casa também foram valorizadas. O Forró Dávila traz pela primeira vez o cantor João Gomes. E eu vou querer saber dele o sentimento de participar dessa festa, que já é tradição na região metropolitana de Salvador. E aí, como é que está se sentindo em ser convidado para essa festa? Gratidão, muito obrigado. É São Pedro já, né? A gente vai festejando, agradecendo, porque é coisa boa, velho. Acho que esse mês que é tão nosso coração, está se acabando, e a gente está ficando um pouquinho nesses momentos que a gente já viveu. E vamos deixar mais um dia marcado aí, para a gente, quem sabe, voltar no próximo ano. A gente sempre canta um pouco das músicas daqui, a galera gosta do pagode, do arrocha e tal. A gente sempre coloca essas coisas no repertório aqui, que a galera abraça quando a gente canta. Obrigado por me convidar. É isso, só entregar meu coração quando subir ali com meus camaradas e levar o máximo de alegria que eu puder. Estamos juntos misturados. Muito obrigado. E tem forró da Ávila até sábado. Dentre as atrações mais esperadas da quinta-feira, tem Batista Lima e Seu Machixe. Já na sexta, tem Flávio José e Cart Love. No último dia de festa, tem Cavaleiros do Forró e Solange Almeida, além de diversas atrações locais. Tchau.